Vamos conversar com o Eduardo Barão, que está acompanhando o dia seguinte do massacre na escola lá no Texas. Os números de mortos subiram ainda hoje, ontem a gente falava de números menores, agora a gente já tem mais de 20 mortos. Barão, o que você nos conta de novidades nesse caso bárbaro aí nos Estados Unidos? Olá, Frumento, boa tarde para você, para o Renan, para todo mundo aí no Brasil. Nesse momento, autoridades do Texas estão prestando esclarecimentos numa entrevista coletiva, dando mais detalhes, esse crime bárbaro, como você falou, que deixou 19 crianças mortas de uma escola na cidade de Uvalde, além das duas professoras que tentaram salvar seus alunos. A informação que acaba de ser divulgada, Frumento, é que o atirador que foi identificado e morto, chamado Salvador Ramos, de 18 anos de idade, ele postou no Facebook momentos antes de cometer esse massacre, nesse crime, que iria realmente praticá-lo. Ele fez três posts nas redes sociais, o primeiro dizendo que ia atirar na avó, depois dizendo que de fato atirou na avó, e 15 minutos mais tarde dizendo que estava indo para uma escola fundamental para praticar o massacre. A avó dele acabou sendo ferida, ele atirou de fato na avó, mas ela foi levada às pressas para um hospital e está viva, ela está internada por lá. Nesta quarta-feira, pais e educadores ainda tentam entender o pesadelo que estão vivendo em meio a velórios que começaram a ser realizados. O atirador Salvador Ramos, 18 anos de idade, que também foi morto, Ele era estudante na cidade, estudante do segundo grau, sofria bullying, provocações por ser gago, estava constantemente envolvido em brigas. Nos últimos dias, ele comprou dois fuzis AR-15, logo completar 18 anos de idade, além de quase 400 cartuchos de munição e um colete à prova de balas, que foi usado justamente no dia do massacre. É uma tragédia que se repete aqui nos Estados Unidos, que está deixando o país absolutamente chocado, mas não é a primeira. É uma sequência que a gente está vendo ainda mais nos últimos tempos, quando já tivemos mais de 200 tiroteios em série só neste ano de 2022. Obrigado, Barão, pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos. Ontem, o presidente Joe Biden falou sobre isso. A gente sabe que é difícil um controle de armas nos Estados Unidos, embora ele tenha até citado isso no discurso que ele fez na Casa Branca. Vamos ver se alguma coisa acontece, mas realmente é uma história trágica e fica cada vez pior quando a gente vai conhecendo os detalhes. Obrigado, Barão. Até mais. Bom trabalho para você.